Ok, Sr. Antônio Carlos, conta um pouquinho pra gente dessa história. É uma história que veio de uma dificuldade doméstica. Na época, o meu filho Vinícius era um caçula, com 9 anos. Ele tinha uma dificuldade muito grande de se concentrar, quase um TDAH. E ele não conseguia fazer as tarefas, não conseguia se concentrar nos estudos. E aí comecei a fazer tudo aquilo que normalmente um pai faz. Psicólogo, psicopedagogo, ambiente isolado, disciplina um pouco mais rígida. E nada disso estava surtindo efeito. 25% das crianças diagnosticadas com TDAH, elas não nasceram assim. Elas nasceram absolutamente normais. E as experiências, os estímulos, o processo educacional, é que não estimulou corretamente a área do cérebro responsável pela tensão continuada. Que é o simulado do córtex pré-frontal. Então, se você for na Índia, por exemplo, não existe TDAH. Por quê? Porque as crianças, às vezes cedo, são devidamente estimuladas e essa área do cérebro, ela é completamente desenvolvida. Então, sabendo disso, a gente sabe que 95% das crianças com esse diagnóstico, elas podem passar por um processo de estimulação dessa região para que ela supere essa dificuldade. E o ABO faz justamente isso. Estimula essa área do cérebro. Estimula a área que é o simulado do córtex pré-frontal. Entendi. Bacana, bacana. O senhor pode mostrar para mim um pouquinho? Sim. É quase que brinquedo, né? Além de tudo, tem esse aspecto lúdico. Isso, é muito lúdico, né? Então, as atividades são gostosas, as aulas são desafiadoras e muito lúdicas. Então, a criança desenvolve, aprende, desenvolve as habilidades de uma forma, assim, muito gostosa e prazerosa. Então, esse aqui é o ábaco, mas esse aqui é o ábaco utilizado pelo professor para ensinar os alunos. O ábaco dos alunos é esse menor, os alunos praticam o ábaco aqui, com esse aqui, e as crianças... Pra quem não sabe, o ábaco é uma calculadora, não é isso? É o primeiro instrumento de cálculo criado pelo homem. Ele remonta na China há mais de 2 mil anos atrás. Ok. China é sempre na frente. Sempre na frente. E esse aqui é o ábaco para as crianças abaixo de 6 anos. Olha, que interessante. Elas começam a trabalhar a partir dos 3 anos. Tá. E aí elas trabalham com esse ábaco. Nós temos alunos desde 5 anos, até hoje a nossa aluna mais antiga, ela tem sempre 1 ano. Não tem idade. Não tem idade. Porque as crianças, elas possam superar o CDH, melhorar o desempenho na escola, os jovens passarem no vestibular, os adultos melhorarem a empregabilidade, passarem no concurso público. Todos esses jogos que eu estou mostrando aqui têm essa função. Essa função. Mexer com o cérebro. Com essa parte. Não só essa parte do córtex perfrontal, como diversas outras partes. Então a gente desenvolve diversas habilidades. E os idosos, eles precisam fazer o supera para quê? Para exercitar o cérebro e envelhecer mantendo o cérebro saudável, mantendo a qualidade de vida. O conselho, na verdade, é o seguinte, saia da zona de conforto sempre. Diga não à rotina de uma forma inequívoca. E aí você está lá sempre mantendo o seu cérebro saudável. Muito obrigado.